Esse berro aí. É, 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 eu também tô famoso, né? É, você quer ficar famoso? Você canta bem, cara. É, eu canto pra caralho, não canto. Como é, do modão, você gosta do modão? Eu gosto do modão, do caralho. Como é que é o modão que você tá tocando aí? É, eu tô cantando o Milionário Zé Rico. Você é fã do Milionário Zé Rico? É. Você também gosta do Milionário Zé Rico? Eu preciso partir Sei que não vou resistir Nesta solidão O amor Para o meu coração Brunoso, quanto mais a gente reza Mais assombração aparece Seu programa 100% Realidade está em Ceilândia Onde um homem Mais pra lá do que pra cá Bebum foi trazido aqui pra 15ª DP Depois de Dirigir alcoolizado E bater num outro veículo Aconteceu uma grande confusão Vamos nessa que eu conto tudo Pra você Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo perfume Essa era a música que ele tava cantando aqui na delegacia Enquanto aguardava Pra prestar o seu depoimento Com volta das 11h30 da noite Ali na QNQ4 Acontecia um propósito de oração em uma igreja Todos lá dentro Todos os fiéis lá dentro Tranquilamente Até que houve um barulho De Batida de carro Dentro do carro Dentro do carro Fusão Porque todo mundo conhecia Que todo mundo conhecia o pastor lá da igreja Conhecia o trabalho que ele realiza ali naquele local E aí Todos ali do bar Compraram a briga Literalmente Foram pra cima do Bebum Deram as acariciadas nele E logo em seguida A polícia militar foi acionada Conseguiu separar Apartar toda a briga E trazer todos aqui Pra 15ª DP Esse belau aí É É É É É Eu tô famoso É Você quer ficar famoso? Você canta bem É Eu canto pra caralho Não canto Como é? Do modão? Você gosta do modão? Eu gosto do modão Do caralho Que modão que você tá tocando aí? É Tô cantando o Milionário Zé Rico Você é fã do Milionário Zé Rico? Você também gosta do Milionário Zé Rico? Só baixa esse microfone Que eu não quero dar entrevista Fica em paz Fica tranquilo Na hora que eu quiser dar entrevista pra tu Aí você pode levar Exatamente Mas eu posso ficar aqui, não posso? Pode Não tem problema nenhum não, pai Como é que foi lá na rua? O que foi lá? A parada é a seguinte O que aconteceu? Nós tava lá De boa Eu e minha mulher Nós tomando um Aí o cara falou Que nós batendo Aí o cara falou Que nós batendo Esse aqui é o carro Do obreiro da igreja Olha só como é que ficou Um palho Branco O que chama atenção É que o Bebum Ele alega não ter sentido nada Ah, eu não sabia que eu bati E isso até preocupou todos ali Porque poderia até ser Uma criança atravessando a rua Tendo em vista a movimentação Que acontecia na igreja E ele até o momento Alega que nada aconteceu Mas no carro Do Bebum É possível ver também A marca Da tinta Do palho branco O carro teve que ser levado Para o depósito Pelos policiais militares Pois Nenhum familiar Ou amigo Estava Em condições de conduzi-lo Inclusive até a mulher dele Sumiu Desapareceu Decidiu nem vir aqui Até a delegacia E agora ele está No Instituto de Medicina Legal Aqui na 15ª DP Para comprovar o estado De embriaguez dele Que já é bem notório Inclusive eu tentei Bater um papo com ele E até eu quase fiquei Embriagado com o hálito De cachaça que ele estava Aí o cara falou Que nós batemos Aí o cara falou Que nós batemos Agora Ele vai permanecer À disposição Da justiça Eu estou famoso É Você quer ficar famoso Você canta bem É Eu canto pra caralho Não canto DF Alerta Te serve o melhor Em qualquer B.O.